Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos estudando toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Chegamos aos profetas do Velho Testamento e hoje continuaremos o estudo das profecias de Daniel. Dedicamos os dois últimos programas ao livro de Daniel e vimos que este livro tem 12 capítulos divididos de acordo com seu conteúdo. Os seis primeiros capítulos são uma narrativa histórica fácil de ser entendida e com aplicações claras. Os seis capítulos seguintes são bem diferentes porque descrevem as visões e revelações do profeta Daniel. Esses capítulos são tão difíceis de se entender como as revelações e profecias dos livros de Ezequiel e Apocalipse, o último livro da Bíblia. Como já disse, nesses escritos apocalípticos, seus autores tiram o véu e nos expõem as visões e revelações de Deus. Se não fosse por esses escritos, só com a sabedoria humana, aí não teríamos acesso às revelações que o Espírito Santo faz nesses textos. Agora que chegamos à segunda parte do livro de Daniel, analisando as visões e revelações proféticas, precisamos entender alguma coisa sobre o conteúdo dessas revelações. Acho que quando entendemos o sonho que Nabucodonosor teve no segundo capítulo interpretado sobrenaturalmente por Daniel, passamos a ter uma certa compreensão do conteúdo das suas revelações proféticas. Quando Nabucodonosor teve esse sonho, ele disse aos seus sábios, Esta é a minha decisão, se vocês não me disserem qual foi o sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Os sábios responderam, Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E eles não vivem entre os mortais. E exatamente aí, eles erraram. Daniel mostrou que Deus realmente vive nos homens e vivia nele. Por isso, ele foi capaz de contar o que Nabucodonosor tinha sonhado e a interpretação do sonho. Daniel teve uma audiência com Nabucodonosor. Ele contou seu sonho e sua interpretação. Foi isso que ele disse ao rei. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante. E sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. E as pernas eram de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio das mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó. O vento os levou, sem deixar vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. A interpretação que Daniel deu ao sonho de Nabucodonosor era que este homem representava quatro reinos diferentes. A cabeça de ouro representava a Babilônia. A prata representava a Pérsia, que conquistou a Babilônia. A parte de bronze representava a Grécia, que conquistaria a Pérsia. As pernas de ferro representavam o Império Romano. Os estudiosos se dividem quanto ao significado dos pés serem de ferro e de barro. Alguns acreditam que sejam reinos que nunca se tornaram potências mundiais. Outros dizem que os pés representam o Império Romano quebrando-se em dez partes. De qualquer forma, este foi o sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel. A parte mais importante desse sonho foi a pedra cortada sobrenaturalmente de um lado da montanha que caiu nos pés da estátua, destruindo-a. Esta pedra tornou-se a montanha que cobriu toda a terra. Daniel disse que a pedra era o reino eterno de Deus, que conquistaria todo mundo. Esta revelação de Daniel serve como modelo que pode nos orientar na interpretação das outras revelações e visões que encontramos em seu livro, dificílimas de serem entendidas. É possível entendê-las, mas é muito difícil. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a entender essas visões, pois elas se referem a coisas que ainda vão acontecer. No capítulo 16 de seu Evangelho, João afirma que o Ministério Especial do Espírito Santo é nos revelar coisas que estão por vir. Para entendermos e aplicarmos as visões e revelações do livro de Daniel, adotaremos alguns passos. Primeiro, observe os símbolos e as visões. Na primeira visão que Daniel teve, registrada no capítulo 7, os símbolos e visões são semelhantes. De certa forma, ao primeiro sonho de Nabucodonosor, Daniel viu quatro animais. Quatro fortes ventos começaram a soprar e a agitar o grande mar, e então os quatro animais emergiram. O quarto animal era terrível e assustador e destruiu os outros animais, mas antes da destruição, cresceram-lhe dez chifres. Depois cresceu mais um chifre pequeno entre os outros dez chifres. Esse chifre pequeno tinha olhos e boca e falava com arrogância. Tudo isso é meio estranho e extraordinário, não é? Bom, fatos estranhos e extraordinários também seria um ótimo título para o livro de Daniel. Isso mesmo, fatos estranhos e extraordinários. Esses profetas tiveram muitas visões estranhas e extraordinárias. Sempre priorize a interpretação dada nas Escrituras, pois você terá certeza de que a interpretação está correta. Quando abordamos as visões de Daniel, devemos observar os símbolos e depois a ação e interação desses símbolos. Observe a interpretação dada no texto. Lembre-se que essa é a interpretação inspirada. Depois de fazer isso, ore pedindo ao Espírito Santo que mostre a você o que eles significam. Pergunte, o que o texto está dizendo? O que isso significa? E o que significa para mim? No capítulo 7, Daniel teve um sonho. A interpretação inspirada de Daniel revela que estamos novamente diante de quatro reinos. Ele me respondeu, dando-me essa interpretação. Os quatro grandes animais são quatro reinos que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre? Sim, para todos sempre. Então quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante com seus dentes e ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Também quis saber sobre os dez chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos três chifres que caíram, o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação. O quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os dez chifres são dez reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues às mãos dele por um tempo, tempos e meio-tempo. Temos nesta visão algo que encontraremos em todas as visões de Daniel. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Depois de ter recebido esta visão e sua revelação, Daniel disse Fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu. Guardei essas coisas comigo. Se você analisar esta visão utilizando os quatro passos que sugeri, tenho certeza que vai acabar concluindo que se trata de quatro reinos mundiais. Sempre que aparecem chifres na Bíblia, eles representam poder. O chifre de um animal é usado para destruir outros animais. Esses dez chifres e o chifre pequeno representam poderes ou talvez reinos? Muitos interpretam este quarto reino como sendo o Império Romano reconstruído. Na visão de Nabucodonosor, as pernas de ferro, o quarto reino, representavam o Império Romano. Alguns dizem que essa visão de Daniel também representa o Império Romano restaurado em um tempo futuro. Outros dizem que não, que o quarto reino do capítulo 7 é pior do que todos os outros. É como se fosse a pedra que caiu sobre os pés da estátua de Nabucodonosor, destruindo-a totalmente. Obviamente, essa figura representa o reino de Deus. Ele é diferente de todos os outros, forte e terrível, ilustrando a ira de Deus. Devemos ser bem humildes quando as interpretamos. Quer sejamos unânimes ou não a respeito dos detalhes, uma coisa sobre o capítulo 7 de Daniel é certa. Se você faz parte do povo de Deus, você está no time dos vitoriosos, porque todas as visões terminam com uma vitória. Elas ilustram o reino de Deus conquistando todos os outros reinos e sendo o reino que dura para sempre e sempre. É com esta observação otimista que você termina sua meditação sobre as visões de Daniel. E, em especial, sobre esta dos quatro animais. No capítulo 8, temos outra visão de Daniel, chamada o carneiro e o bode. Daniel diz várias vezes, olhei e vi. Ele estava tendo suas visões e revelações. Daniel levantou seus olhos e o que foi que ele viu? Ele viu um carneiro junto ao rio que tinha dois chifres. Os dois chifres eram grandes, um maior do que o outro. O maior apareceu por último. Mais tarde, ele ficaria sabendo que este chifre maior é o império da média e da Pérsia. Você se lembra que eu disse que Daniel tinha algumas verdades espirituais que fizeram com que ele suportasse a Babilônia e aquela arena política? As três verdades espirituais de Daniel eram ele cria totalmente no poder de Deus. Daniel cria totalmente na oração. E Daniel cria totalmente na providência e no propósito de Deus que foram estratégicos quando Deus o colocou na Babilônia. Os babilônios tinham inveja de Daniel e por isso tentaram incriminá-lo. Mas não conseguiram. A única coisa que eles tinham para acusá-lo é que ele orava o tempo todo. Por isso criaram uma lei que proibia qualquer pessoa de orar. Mas Daniel continuou orando. O capítulo 6 do livro de Daniel mostra que a oração era uma das verdades espirituais para Daniel. Daniel estava simplesmente dizendo eu não consigo viver na Babilônia sem orar. Preciso orar. De um lado uma lei irrevogável. Do outro lado Daniel que não iria parar de orar. Resultado? Daniel foi parar na cova dos leões. Quando lemos a oração de Daniel registrada no capítulo 9 percebemos imediatamente que é a oração de um homem que orava o tempo todo. Daniel orava como se sua vida na Babilônia dependesse disso. E realmente dependia. não vou ler a oração toda porque ela é muito longa. Mas se você estudá-la descobrirá que foi por causa desta oração que ele teve a visão das 70 semanas. Se você analisar a oração dele como ele se dirige a Deus perceberá que essa não é uma oração centrada nele mesmo mas em Deus. Daniel estava lendo as escrituras as cópias das profecias de Jeremias e se deu conta de que de acordo com aqueles escritos já era o tempo do povo de Deus retornar do cativeiro babilônico. Isaías e Jeremias tinham profetizado que depois de 70 anos o povo de Judá retornaria para sua terra. O livro de Daniel cita vários reis. Os 70 anos e o tempo do cativeiro se completaram no tempo de Dário dos Medos. Nos quatro primeiros capítulos do livro de Daniel o rei que está no poder é Nabucodonosor no capítulo 5 é Belsazar filho de Nabucodonosor e no capítulo 6 o governo era de Dário dos Medos. Dário ou Dário não era o imperador da Pérsia e da Média ele era um tipo de primeiro ministro ou governador do reino de Ciro o grande era Ciro quem estava no poder naquele tempo. O fato de Dário dos Medos estar dentro da estrutura política indica que os 70 anos de cativeiro já haviam se passado e que já era a hora do povo retornar para Judá. Quando Daniel fez esta oração ele estava meditando sobre as profecias de Jeremias e ficou surpreso com o fato de que o tempo previsto para a volta do povo para Jerusalém já havia se cumprido. Quando Daniel orou a respeito disso confessou seus pecados e os pecados do povo como já disse Daniel é um dos personagens mais puros da Bíblia e não conseguimos pensar em nenhum pecado do qual ele fosse culpado mesmo sendo tão puro ele se identificava com os pecados do povo falando várias vezes nós temos cometido pecado somos culpados não te demos ouvidos ele diz Daniel implora o perdão de Deus todos os homens de Deus sabiam que Deus os perdoaria mas Daniel tinha esse sentimento no coração de achar que Deus não iria querer perdoar ao mesmo tempo ele sabia que o castigo estava terminando por isso ele estava empolgado porque Deus além de perdoar iria restaurar o povo e levá-lo de volta para sua terra natal nesta oração do capítulo 9 Daniel ora com muita devoção a Deus ele diz Senhor grande Deus e temível Senhor tu és justo o Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador teus feitos justos teu santo nome tua grande misericórdia depois ele diz Senhor ouve ouve Senhor perdoa Senhor vê e age por amor de ti meu Deus não te demores pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome foi assim que Daniel orou a Deus mais tarde quando o Messias veio o fato que foi profetizado nesta revelação das setenta semanas ele ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos mostrando que a oração deve ter algumas prioridades ouça a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino o poder e a glória para sempre amém Jesus falou três vezes teu quando você orar dê prioridade ao que deve ser dado Jesus disse vocês orem assim Pai Nosso santificado seja o teu nome as pessoas não precisam saber o que eu sou mas tem que saber o nome de Deus o nome de Deus é a essência claro é a essência de quem é e do que Deus é o povo tem que saber isso e é nisso que você deve pensar quando invoca o nome de Deus Jesus orou venha o teu reino o que significa o que significa seja feita tua vontade assim na terra como no céu a expressão na terra indica num vaso de barro que a tua vontade seja feita em mim quer dizer neste vaso de barro aqui como é feita nas dimensões celestiais depois que você colocou Deus em primeiro lugar na sua oração teu nome teu reino tua vontade você faz os seus pedidos e diz dá-nos você pede aquilo que precisa para ser um veículo através do qual o nome de Deus será santificado o reino de Deus venha e a vontade de Deus seja feita depois você encerra sua oração dizendo teu é o reino o poder e a glória para sempre se alguma coisa que você pediu acontecer a glória será de Deus Daniel seguiu esse mesmo padrão na sua oração no capítulo 9 do seu livro enquanto Daniel orava o anjo Gabriel apareceu e lhe disse assim que você começou a orar houve uma resposta e eu a trouxe porque você é muito amado isso não é empolgante Deus estava respondendo a oração de Daniel a primeira coisa que o anjo disse foi Deus ama você Daniel Deus amava aquele moço que tinha se decidido por Deus diante do império da Babilônia e depois diante do império da Pérsia e da Média então Gabriel passou a dar a visão das 70 semanas uma das profecias messiânicas mais precisas da Bíblia o propósito destas semanas era acabar com a transgressão dar fim ao pecado espiar as culpas trazer justiça eterna cumprir a visão e profecia e um giro santíssimo Deus falou com Daniel como se estivesse falando com o povo chega vocês já passaram por bastante sofrimento agora verão meu trabalho verão meu milagre para que vocês voltem para casa sempre que Isaías e Jeremias profetizavam o retorno do cativeiro profetizavam também o primeiro advento de Jesus o Messias quando você estuda a profecia das 70 semanas precisa fazer algumas contas Deus está dizendo a Daniel que assim como o cativeiro durou 70 semanas o tempo entre o cativeiro e a vinda do Messias também duraria 70 semanas a palavra aqui traduzida por semana é uma unidade numérica de 7 anos se você multiplicar 70 por 7 ou seja um período de 70 semanas por 7 porque cada semana corresponde a 7 anos então terá 490 anos estas semanas de ano são divididas em 7 semanas mais 62 semanas e mais uma semana no meio desta última semana o ungido virá e será cortado fora ou morto se você junta tudo isso tem uma profecia precisa do Messias a data do início do cumprimento da profecia é de quando Ciro emitiu o decreto autorizando o povo judeu a voltar para Jerusalém houve 13 retornos mas o principal ocorreu em 457 antes de Cristo se você pegar 62 semanas mais 7 e multiplicar isso por 7 obtém 483 anos se você soma 483 com 457 antes de Cristo você chega ao ano 26 depois de Cristo os estudiosos dizem que esse é o ano em que o Messias começou seu ministério público deveria haver uma semana de anos mas eu explico cada dia da semana corresponde a um ano ou correspondendo a um ano então cada semana corresponde a 7 anos no meio desta semana de anos ele referindo-se a Cristo seria cortado fora ou morto os estudiosos dizem que ao final desses 3 anos e meio a partir de 26 depois de Cristo Jesus foi crucificado olha essa profecia messiânica é muito precisa quando você toma consciência desses detalhes da profecia de Daniel percebe que suas profecias são difíceis de serem interpretadas você sempre encontra estudiosos discutindo sobre esse assunto sobre essas semanas sobre essas profecias uma verdade que fica bem clara nesta profecia das 70 semanas de Daniel é que você tem uma previsão precisa da vinda do Messias e o início do seu reino para o qual haverá um fim todas essas profecias possuem o símbolo que mostra que o reino de Deus é vindo como um reino eterno controlando os reinos deste mundo podemos tirar uma aplicação disso se você é do povo de Deus está no time dos vencedores podemos perder algumas batalhas mas vamos vencer a guerra está terminando aqui o nosso estudo de hoje espero que você possa realmente estar no time dos vencedores no time de Daniel que maravilha bom até o próximo programa este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno até o nosso próximo encontro com a palavra Tchau